Nery, o meia dúzia, Nery pra Juca, Juca devolveu pra Nery, Nery saiu do primeiro, saiu do segundo com a perna esquerda, colocou, boa bola, o Juca vai marcar, saiu, goleiro, pegou! O Juca ficou na dúvida, Alvarez Neto! Tem Denis Willian, Denis Willian ajeita a bola, toca na direita, tocando pra Lekas, Lekas vai como se fosse um ponteiro, levanta, joga lá dentro, no toque de cabeça, seria pro pequenino Borobid. Ali pra Denis Willian, Denis Willian protege, tem uma marcação, ele prende um pouco a bola, jogou no vazio, pra Lekas, cruzamento feito lá dentro, passa, 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 sobrou o rebote pro próprio Alex, ele prepara a perna direita, joga atrás pra Fábio, Fábio fez um dois pra Juca, devolveu o Juca pro Fábio dentro da área, bateu, e ela passa sobre a meta do Krabbelinho, de fundo Neto! Viu né, papa né? A vida dele vai mudar completamente. Lançamento pro Atlético, Denis Willian tem condição, pra lá pra cá ele e o zagueiro, não, Denis Willian, soltou o goleiro, pegou o goleiro, na direita com Fábio, tenta sair da marcação, cruzado lá dentro, pro toque de cabeça, subiu o zagueiro junto com o atacante Borobid, bola fora, escanteio. Lá no Ninho do Azulão, o Rio Claro vai pra frente, bola com o Diego, o atacante girou, bateu no centro do gol, bem colocado, o André Luiz pra praticar a defesa. A preocupação do goleiro André Luiz, que pede pra que todos saiam, sai, sai da pequena área, sai, lá vem o camisa 2, bateu direto, no centro do gol, o André Luiz praticou a defesa. ...de penetrar na área e criar jogado, olha o Juca. Juca domina, carrega, leva dentro da área, pra lá, pra cá, escorregou, caiu, pediu e ele marcou a falta do Juca, não, ele tá mostrando o braço, né? Não, não, não. Vai na bola, Jean, autorizado, falta pra cobrança, o zagueiro é o pé na direita, calibrou, rasteiro, o goleiro pegou, largou, pegou, largou, pegou, largou, segura em cima da risca, Bereseto. Olha, o Juílio saiu o goleiro, toque de cabeça do Kleber, jogando ela pra fora, não tem falta, tem o camisa 2, sabe, levantou, jogou lá dentro, toque de cabeça do Jean, passa, ela vai embora e ele reclama, esmurra o próprio peito, ela vai embora, mas já tinha subido a bandeira, né, Torino? Não, 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 Torinho, a posição do Jean era absolutamente legal, a interpretação do Alexandre Vasconcelos foi essa, é na direita, já bateu o lateral, Torinho. Juca devolvendo, devolvendo, na direita para o lateral, para o Fábio, cabeça 2 do Atlético, rasteirinha lá dentro, Marcelo Godri, dominou, girou, tocou, para o Borebi, tentou puxar de bicicleta, fraquinha, fácil para o goleiro Kleber, encaro o marcador, tapinha na bola para o Alex, Alex devolveu, dentro da área para a Juca, Juca fez o cruzamento, conseguiu, sobrou, bateu no Zúlio, vai marcar para fora. A camisa 11 do Rio Claro na primeira pintada, o Fábio do primeiro combate de Vanildo, chupa, André Luiz, deu sobra, rebateu, André Luiz, de novo, uma pancada em cima dele, na primeira dos de Vanildo, depois chegaram e encheram o pé de novo, Alvarez Neto. É, o chute, o Nery, o Nery fechou para ali, não deu espaço, veio o Robson, tentou no cabeceio, melhor para Marcelinho, pôs, 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 pôs da grima, dominou, tem um Godri do outro lado, bola rasteira, passa por toda extensão, e o André Luiz distribui um caminhão de broncas na defesa. Eu não sei isso. Felipinho protege, passou Alex, Felipinho chama alguém, ele vem por mim, bola rasteira para dentro, ele pediu o quê? Felipinho e mobilização, pessoal, procurar o seu Valentim Ramoto, o seu Valentim Ramoto. Aqui tem o cara chegando, bola girada, jogada dentro da área ali, caindo com camisa 7, com Carandina, Carandina volta no bigo da área, André Bilinha, dominou, carregou, pode até bater, levantou lá dentro, tira, roda o seu toque de cabeça, olha a bola passando, muito perto ali, ficou caído dois jogadores, Alvarez Neto. Tem o camisa 13, tem Jocinei, perna esquerda, levantou lá dentro, André Luiz, saiu e praticou a defesa. A boca regou, levou, ajeitando para Denis William, deu a bola para o Fábio Cruzamento, sobra a meta, ela vai embora. Em 50 minutos, até 50 minutos, vamos ter jogo aqui, olha o Atlético descendo, bola cruzada, batido e gol! Gol! Gol do Atlético! O camisa 11, Denis William, o artilheiro, ele cheira gol, ele faz alegria da torcida aqui no urinho do azulão, olha o sorriso que você proporciona no jogo dos seus torcedores. Denis William, o nome dele, na bola cruzada, ele encheu o pé no fundo da rede, a bola branqueta, rolou, deitou e dormiu. O goleirão Cláber, olha no placar, caiu, primeiro zero aos 47 minutos, Atlético 1, Rio Claro 0, o detalhe do gol, André Luiz Neto. Essa aí é para queimar a língua do Sérgio União, né Zé? Algumas traições e surpresas que o futebol nos reserva.